E no Mediante é som Produções E WS Produções Isso é porroz não É que é de jeito A nova pegada do Brasil Tiquilingiling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tiquilingiling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tiquilingiling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tiquilingiling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Uma motora especial pra aluque as Produções Isso é moral Centro Automotivo Moda feminina e acessórios é na lua morena Vamos cima! Tiquilingiling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tiquilingiling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tique-ling-ling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tique-ling-ling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tô solteiro, tô usado, tô ficando apaixonado Toda vez que vejo ela sempre fico admirado Tomando meu campara e curtindo esse pancadão Tá chegando o pole, Alves, olha só que brinda Tique-ling-ling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tique-ling-ling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tique-ling-ling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tique-ling-ling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Dinâmica, locações, publicidade e propaganda Simparazê Tiquilinguiling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tiquilinguiling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tiquilinguiling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tiquilinguiling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tô solteiro, tô usado, tô ficando apaixonado Toda vez que vejo ela sempre fica admirada Tomando meu campário e curtindo esse pancadão Tá chegando o pole e aves, olha só que brinda Tiquilinguiling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tiquilinguiling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tiquilinguiling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tiquilinguiling na batida do amor Tiquilingu na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Tiquilinguiling na batida do amor Se você quiser meu beijo pode me chamar que eu dou Keyla, Keyla, onde você está? Keyla, Keyla, eu vou te buscar Sempre falei pra mim, tá no mais me apaixonar Não pude resistir, até surgir Keyla Sempre falei pra mim, tá no mais me apaixonar Não pude resistir, até surgir Keyla Keyla, Keyla, onde você está? Keyla, Keyla, eu vou te buscar Keyla, Keyla, onde você está? Keyla, Keyla, eu vou te buscar Amor, estou aqui, louca pra te amar Sofrendo por ti, vem logo me buscar Amor, estou aqui, louca pra te amar Sofrendo por ti, vem logo me buscar Keyla, Keyla, onde você está? Keyla, Keyla, eu vou te buscar Keyla, Keyla, onde você está? Keyla, Keyla, eu vou te buscar Sempre falei pra mim, tá no mais me apaixonar Não pude resistir, até surgir Keyla Sempre falei pra mim, tá no mais me apaixonar Não pude resistir, até surgir Keyla Keyla, 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 onde você está? Keyla, Keyla, eu vou te buscar Keyla, Keyla, onde você está? Keyla, Keyla, eu vou te buscar Amor, estou aqui, louca pra te amar Sofrendo por ti, vem logo me buscar Amor, estou aqui, louca pra te amar Sofrendo por ti, vem logo me buscar Keyla, Keyla, onde você está? Keyla, 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 eu vou te buscar Keyla, Keyla, onde você está? Keyla, Keyla, eu vou te buscar Eita paixão, menino! Isso é forrazão, pegar de jeito A nova pegada do Brasil Vamos embora! Já não me lembro mais Quanto tempo faz que você expôs Você me deixou pra trás Você não foi capaz de pensar em nós dois Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim Você só pensou em mim Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Segura compasso musical Isso é moral Alô Lopes Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Vou tentar lembrar que passou E que o novo tempo chegou Vou tentar cuidar mais de mim E de vez esquecer de ti Oh, 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 oh Uh, 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 uh Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vou te fazer, tão feliz eu sei, desculpe amor eu vou, hoje um homem eu sou, eu sei que eu tô de perder, um grande amor, é fatal a ferida veniu. Baby, meu anjo, amor lindo que descobri, doce pecado, baby volte para mim, baby meu anjo, amor lindo que descobri, doce pecado. Baby, volte para mim, baby meu anjo, amor lindo que descobri, doce pecado, baby volte para mim, baby meu anjo, amor lindo que descobri, doce pecado, vem me fazer feliz. Um abração para toda a galera famoseira. Vamos embora, vai. E essa vai para todos os corações apaixonados, isso é forrazão pegar de jeito, a nova pegada do Brasil. Ao vivo, vai. E essa é show. Vem. É um amor que me faz flutuar no espaço, se diverte, imagina os seus braços, carinhos, é bom demais. Depois daquele rolê, fiquei dias e dias querendo bis, me decidi e me declarar, estou apaixonado. Eu acho que o erro foi eu me entregar a esse amor, viu? Acendeu uma chama que queimou o coração e partes. Vou confessar, eu sou sem te amar de verdade. Quero sentir, quero te amar, eu sei que cê sabe. Só sem chamar, você sabe. Coração, esse amor surge de amizade. Só sem chamar, você sabe. Não vou ser mais seu amigo, meu coração está perdido paixão. Coração, esse amor surge de amizade. Coração, esse amor surge de amizade. Só sem chamar, você sabe. Não vou ser mais seu amigo, meu coração está perdido paixão. Coração, esse amor surge de amizade. 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 Só sem chamar, você sabe. Não vou ser mais sua amiga, meu coração está perdido paixão. Só sem chamar, você sabe. Coração, esse amor surge de amizade. Coração, esse amor surge de amizade. Só sem chamar, você sabe. Não vou ser mais sua amiga, meu coração está perdido paixão. Sabe. Em nome de WS Produções, isso é porrazão, pega de jeito. Alô. O telefone tocou em duas horas da manhã. Já tem o nome dela aparecendo na chamada. Estamos até brigados, tem alguma coisa errada. Alô. O telefone tocou em duas horas da manhã. Já tem o nome dela aparecendo na chamada. Estamos até brigados, tem alguma coisa errada. Alô. O telefone tocou em duas horas da manhã. Já tem o nome dela aparecendo na chamada. Estamos até brigados, tem alguma coisa errada. Alô. O telefone tocou em duas horas da manhã. Já tem o telefone tocou em duas horas da manhã. Já tem o nome dela aparecendo na chamada. Esquece nossa briga ficando do lado de fora. Que quando você ligou, estava mesmo com a saudade. Com esse bebido alvo, você me mata de vontade. Com esse bebido alvo, você me mata todinho, hein? Eita! O telefone tocou em duas horas da manhã. Já tem o nome dela aparecendo na chamada. Estamos até brigados, tem alguma coisa errada. Alô. O telefone tocou em duas horas da manhã. Já tem o nome dela aparecendo na chamada. Estamos até brigados, tem alguma coisa errada. Estão de bebido alvo aqui. Alguém vai me fazer dormir. Estamos terminados, sim. Desculpa, já até 10. Não sei por que liguei. Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora. Esquece nossa briga ficando do lado de fora. Que bom que você ligou, estava mesmo com a saudade. Com esse bebido alvo, você me mata de vontade. Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora. Esquece nossa briga ficando do lado de fora. Que bom que você ligou, estava mesmo com a saudade. Com esse bebido alvo, você me mata de vontade. Pegar de jeito. Ao vivo, hein? Isso não pisei no bom. Quem sabe faz ao vivo. Poxa o J10. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Se existe o que é perfeito, o que você tanto espera. Eu era, eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. Foi voltar pra mim, se for um pouco esperta. Se existe o que é perfeito, o que você tanto espera. Eu era, eu era. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. E sai com aquela sua amiga louca. Que diz que o bom da vida é ser solteiro. Me diz, adiantou alguma coisa. Foi procurar, livre o passageiro. Beijar umas quatro, cinco bocas. Com beijos que não tem gosto de beijos. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou uma boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe o seu que é perfeito, o que você tanto espera. Eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. Foi voltar pra mim, se for um pouco esperta. Se existe o que é perfeito, o que você tanto espera. Eu era, eu era. Se embora se vem, isso é por razão pegar de jeito. A nova pegada do Brasil. Segura a louquinha as produsões. Loves! Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. E saca aquela sua amiga louca. Que diz que o bom da vida é ser solteiro. O dia se adiantou alguma coisa. Foi procurar, livre o passageiro. Beijaram umas quatro, cinco bocas. Com beijos que não tem gosto de beijos. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Fechou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se é o que é perfeito, o que você tanto espera. Eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. Foi voltar pra mim, se for um pouco esperta. Se existe o que é perfeito, o que você tanto espera. Eu era, eu era. Fechou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se é o que é perfeito, o que você tanto espera. Eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. Foi voltar pra mim, se for um pouco esperta. Se existe o que é perfeito, o que você tanto espera. Eu era, eu era. Bora balançar, senhor. Isso é uma música boa. Vem cantar comigo, assim vem. E parabéns pra você, que fez entender que minha paixão não é você. Obrigado, vou demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você, que fez entender que minha paixão não é você. Obrigado, vou demonstrar esse amor falso. A bruxa acabou, pra que escondesse o falso amor. Eu me entreguei a você, meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando como que eu pude cair nessa farsa de amor. E parabéns pra você, que fez entender que minha paixão não é você. Obrigado, vou demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você, que fez entender que minha paixão não é você. Obrigado, vou demonstrar esse amor falso. A bruxa acabou, pra que escondesse o falso amor. Eu me entreguei a você, meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando como que eu pude cair nessa farsa de amor. E parabéns pra você, que fez entender que minha paixão não é você. Obrigado, vou demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você, que fez entender que minha paixão não é você. Obrigado, vou demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você, que fez entender que minha paixão não é você. Obrigado, vou demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você, que fez entender que minha paixão não é você. Obrigado, vou demonstrar esse amor falso. Echa! Passive! Isso é forração, pegar de jeito, ao vivo, vem! Dinâmica, locações, publicidade e propagandas, e tchan! Ela é maluca, doideira, mexe devagar e faz delirar. Quando ela passa, para tudo, siroque ou de pá, na mesa vai dançar. Gatinha, desce até o chão, desce até o chão. Gatinha, desce até o chão, desce até o chão. Cordeira, pirata, vai! Ela é maluca, doideira, mexe devagar e faz delirar. Quando ela passa, para tudo, siroque ou de pá, na mesa vai dançar. Gatinha, desce até o chão, desce até o chão. Gatinha, desce até o chão. Desce até o chão, desce até o chão. Desce até o chão, desce até o chão. Gatinha, desce até o chão. Desce até o chão, desce até o chão. Gatinha, desce até o chão. Gatinha, desce até o chão. Tá rodado, pai? Tá abandonado? Tá morto de medo? Chora, pai! Sofreu um acidente, eu caí na real Meu coração agora tá recuperado Bebo um dia por mês, não me leve a mal A roupa apaixonada ficou no passado E uma cicatriz, com todos os pontos que você perdeu comigo E se for fácil olhar, vai ver que no meu peito não tem seus vestígios Percepção não mata, só ensina a perder Pare de espalhar, que eu também não sombra de esquecer Eu bebo por mim, aqui pra você Eu bebo simplesmente porque gosto de beber Eu bebo por mim, aqui pra você Eu bebo simplesmente porque gosto de beber Segura, Carlinhos, produções, você é show Maiara, gás Metal, Zé Avelian Sofreu um acidente, eu caí na real Meu coração agora tá recuperado Meu coração agora tá recuperado Bebo um dia por mês, não me leve a mal A roupa apaixonada ficou no passado E uma cicatriz, com todos os pontos que você perdeu comigo E se for fácil olhar, vai ver que no meu peito não tem seus vestígios Percepção não mata, só ensina a perder Pare de espalhar, que eu também não sombra de esquecer Eu bebo por mim, aqui pra você Eu bebo simplesmente porque gosto de beber Eu bebo por mim, aqui pra você Eu bebo simplesmente porque gosto de beber Isso é forrozão, pega de jeito Gravando tudo ao vivo Simba, centro, automotivo Reis, artes, impressões Vem dançar comigo assim, vem Eu amei demais Sua pessoa só me fez sofrer Me humilhei, corri atrás Mas era sempre o nome que eu vinha de você Meus amigos sempre falavam Antes de amar o que deu valor a você Ele não agrede coisa, mas tu fica se humilhando Vai viver tua vida, deixa ele te olhando Vacilou, vem comer na minha mão Vacilou, vem comer na minha mão Tava achando que era brinquedo O meu coração vacilou Vacilou, não sabia o que perdeu A mulher da sua vida com certeza era eu Vacilou, vem comer na minha mão Tava achando que era brinquedo O meu coração vacilou Não sabia o que perdeu A mulher da sua vida com certeza era eu Eu amei demais Uma pessoa só me fez sofrer Uma pessoa só me fez sofrer Me humilhei, corri atrás Mas era sempre o nome que eu vinha de você Meus amigos sempre falavam Antes de amar o que deu valor a você Ele não agrede coisa, mas tu fica se humilhando Vai viver tua vida, deixa ele te olhando Vacilou, vem comer na minha mão Tava achando que era brinquedo O meu coração vacilou Não sabia o que perdeu A mulher da sua vida com certeza era eu Vacilou, vem comer na minha mão Tava achando que era brinquedo O meu coração vacilou Não sabia o que perdeu A mulher da sua vida se faz bem Vacilou, vem comer na minha mão Tava achando que era brinquedo O meu coração vacilou Não sabia o que perdeu A mulher da sua vida com certeza era eu Vem, vem Vem pecar de jeito Paredão, casuque e som Ela não larga eu E eu não largo ela, hein Vem dançar assim comigo, vem Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela A minha mulher Diz que eu não falo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa A minha mulher Diz que eu não falo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Eu chamo ela de benzinho Trato ela com carinho Ela vem e me abraça Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E dá no pau Vai na pisadinha Vai na pisadinha Agora vai Pista a pisadinha gostosa Ela não larga eu E eu não largo ela E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E ela não larga eu E eu não largo ela E dá no largo E eu não largo ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E a minha mulher, diz que eu não ralo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa A minha mulher, diz que eu não ralo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chamo ela de vezinho Trago ela com carinho, ela vem me abraçar Ela não marca eu, e eu não largo ela Ela não marca eu, e eu não largo ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Gravando tudo ao vivo Vamos nos piaços do véi E tá com a palma Quebrou os piaços do véi Quebrou os piaços do véi Quebrou os piaços do véi Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma trajeta veio acontecer Os piaços do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma trajeta veio acontecer Os piaços do véi começou a endurecer Os piaços do véi Quebrou os piaços do véi Quebrou os piaços do véi Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma trajeta veio acontecer Os piaços do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma trajeta veio acontecer Os piaços do véi começou a endurecer Olha o relinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do rei Começou a melhorar os seus pinhaços do bem Quebrou os pinhaços do bem Quebrou os pinhaços do bem Quebrou os pinhaços do bem Quebrou E o rei tá bom, o rei tá bom, o rei tá bom Começou pra melhorar Vendo um saco lejo bom, meu irmão Será que é amor, amor, amor Será que é amor, amor Amor, amor Vai! Isso é bom, não pega de jeito Ah, não vou pegar do Brasil Segura a mão, se não vai se rolar, tá? Essa noite que passou Eu sonhei com você Aquele beijo que me deu Não sai mais do meu pensamento Mais que momento Eu não posso me entregar Eu não posso me entregar Sofro demais Coisas do coração Mas o gosto do teu beijo Não sai mais da minha boca Que coisa louca Que coisa louca Será que é amor? Amor, amor Será que é amor? Amor, amor Mais outro dez Isso é ao vivo, papai Vem dançar comigo assim, vem Essa noite que passou Eu sonhei com você Aquele beijo que me deu Não sai mais do meu pensamento Mas que momento Eu não posso me entregar Sofro demais Coisas do coração Mas o gosto do teu beijo Não sai mais da minha boca Que coisa louca Será que é amor? Amor, amor 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 Segura a WS Produções E a galera vai curtir agora esse sucesso Ao som de porração, pega de jeito Vem, vem, vem pegar de jeito A nova pegada do Brasil Debre de homem dançar assim com a gente Vem, vem O texador é que nem nota de caju Desde que abracei tu Nunca mais quis me largar O texador é que nem fogo na formália Sai queimando a minha alma Na hora de xodasar O texador, texador Eu avancei porque espinho Peixinho, peixinho e malagueta Só pra você voltar pra mim O texador Deixa amigo diferente É igualzinho, é igual de dente E só passa de manhã Mas tô na vontade Tudo solta se escondendo Mas tô na doer Olha a lua aparecendo Mas tô na vontade Tudo solta se escondendo Mas tô na doer Olha a lua aparecendo Olha a lua aparecendo O texador é que nem nota de caju O texador é que nem nota de caju Na hora de xodasar O texador, texador O texador, texador Abraça um pouco espinho Peixinho, peixinho e malagueta Só pra você voltar pra mim O texador Deixa amigo diferente É igualzinho, é igual de dente Que só passa de manhã Mas tô na vontade Tudo solta se escondendo Mas tô na doer Olha a lua aparecendo Mas tô na vontade Tudo solta se escondendo Mas tô na doer Olha a lua aparecendo Mas tô na vontade Mas tô na vontade Obrigado.